Aqui ó, nossa, a água começou a cair, tá vendo ali? É, esse é o exato momento. Por que que tá enroscando assim? Ah, tá, vamos ver se a gente melhora um pouquinho isso aqui. Aí, fica melhor. Olha lá, é que quando se mexe, né? Quando se mexe acontece isso. Olha lá, dá pra ver a água caindo ali, né? Dá pra ver. Olha lá, impressionante. Impressionante. Rompeu a barreira e a água começou a descer ali, ó. A esquerda é a represa, olha lá. E aí, acontece isso. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhoradinha de leve. Ah, tá, acabou a imagem. Vamos ver outra, vamos ver outra. Aqui, outro ângulo no exato momento. Ali no fundo, tá vendo? Bem no meio da imagem agora. Agora, aqui, como todo mundo vê a represa, é lá onde arrebentou e começou a ocorrer a água. Olha só. Que impressionante. Que impressionante. A gente se esforçou pra trazer essa imagem pra você, ó. Olha só. O volume de água que desceu. As informações da Defesa Civil é que esse mundo de água foi pra Guatapará, Rincão e vai desaguar lá no Mogi. Meu Deus, olha isso. Tem mais imagem? Tem mais imagem, né? Vamos ver isso aqui agora. Aqui também é o mesmo ângulo. É o mesmo ângulo, mas já baixou bem, tá vendo? Olha isso. Esse mundo de água, olha como baixou já. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Olha a água que vai escoando. Isso aconteceu, assim, a gente trouxe a informação em primeira mão, né? Nós conversamos direto com o secretário da Defesa Civil do Matão, ao vivo, por telefone, aqui no Portal Processo. Ele confirmou a informação. E olha como vai baixando rápido. Impressionante. Olha isso. Dá pra ver nos mínimos detalhes aí, né? Eu tô até de óculos, que é pra ver direitinho. Olha isso, rapaz. É um desastre, realmente, não? Olha, tá vendo como que vai... Vai vendo que vai baixando rápido. A quantidade de água que tem, esse mundo de água indo embora. O que mais? Tem mais imagem? Ah, eu tenho uma já bem mais baixa, né? Vamos ver. Olha isso. Olha isso. Rapaz. Como é que faz pra encher tudo isso aí de novo? Será que a gente vai... Nossa geração ainda vê isso aí tudo cheio? Se consertar nesse buraco ali, por onde vazou toda essa água? Será que a gente vê isso ainda? Não sei. Bom, em todo caso, a gente tem que mostrar pra vocês essas imagens aqui. Tinha bastante gente lá, ó. Eu ainda não tinha visto nenhuma dessas imagens lá no momento, caiu mais um pedaço da barreira. E aí a água escoa muito rápido. Olha isso. Olha isso. Mundo de água, como vai cair. Facebook chamando, WhatsApp chamando. Impressionante. Impressionante mesmo. Ah, vamos ver. Olha lá. Olha isso. E a água vai indo embora, vai indo embora. E aquela prainha de matão, onde muita gente se divertia. Não existe mais. Olha isso. Imagina a velocidade da água daí pra baixo. Né? Imagina a velocidade da água daí pra baixo. Mas tudo isso aqui era água. Tudo era água. Olha agora. Olha como secou. Impressionante, não? Tem mais imagem? Tem mais uma, né? São cinco. Já quase sem água a próxima imagem. Então vamos ver. Ah, tá aqui. Olha isso. Ih, cheguei a sombra. Não é impressionante isso? Eu achei que a gente tinha que mostrar. Eu já tinha falado disso. A gente já tinha mostrado algumas imagens. Mas eu achei que a gente tinha que mostrar isso. Eu achei, assim, impressionante. Sério. Achei impressionante. Eu tinha visto só a primeira, né? Vamos ver se a gente consegue passar a primeira de novo. Dá pra passar? Dá. Vamos tentar de novo. Dá umas enroscadas, mas dá. Esse é o momento em que rompeu. Olha lá. Olha o mundo de água que tá correndo. Vamos dar uma enroscadinha. Porque tem bastante movimento, né? Olha isso. Olha isso. Impressionante, né? Impressionante mesmo. E vai embora a água. É a força da natureza, meu amigo. A força da natureza. Por isso que a gente fica bastante sentido Quando a gente vê pessoas utilizando da desgraça alheia pra fazer graça. Isso é algo bastante revoltante. Eu fico muito bravo quando acontece isso. Porque não dá, né? Você vê uma situação dessa. A gente vê a natureza com essa força toda. Tudo isso acontecendo. E a gente se aproveitando aí. E a gente se aproveitando aí. Olha isso. Tá bom ver? Olha isso. A força da água. É impressionante. Impressionante. A outra imagem também tá muito boa. Que mostra o extravasamento. Olha isso. Impressionante. Mostra aquela imagem mais baixo. Aqui. Isso. Olha isso. E como é que ficou? Ficou assim. Olha isso. Impressionante. Bom. Pode voltar pra cá. Espero que você tenha gostado da nossa cobertura. Nós nos esforçamos o máximo possível Pra trazer pra você as informações Como eu disse no começo dessa transmissão. O mais rápido possível. Nos esforçamos pra trazer A informação mais precisa possível Pra que você saiba exatamente Aquilo que tá acontecendo. Não corra risco de Aquelas postagens de Facebook Que depois a gente tem que correr atrás, né? Você tem seu perfil no Facebook Você escreve o que você quer nele. Nós não. Nós jornalistas responsáveis, né? Nós temos essa credibilidade Que nos dá a obrigação De trazer a coisa séria pra você Na hora certa. Quando as informações estão precisas E quando a gente consegue imagens desse tipo Também mostrar pra você Foi um esforço que a gente fez Durante todo o dia Com várias participações Com várias transmissões ao vivo Com várias pessoas nos ajudando Agradeço de novo Ao Ivan Serigato Jr. Agradeço de novo Ao Galego Agradeço ao Chico Dumont Que também nos deu Informações hoje Agradecemos a todos Agradeço a todos que colaboraram Com o WhatsApp Com imagens Com participações Como Helena Saraiva Como o Alexandre Pompeu Também como o Fagner Pereira Todos participando conosco aqui Abrilhantando ainda mais A nossa cobertura Humilde, simples Direto da redação Sem um cenário Mas o importante é trazer Informação pra você De coração Foi feita de coração A sua transmissão toda Espero que vocês tenham gostado Tudo isso está lá no Portal Processo Todas as nossas intervenções ao vivo Estão lá no Portal Processo E tomara que chova menos Pra que a gente possa seguir a nossa vida Tocar a nossa vida Tá certo? Grande abraço pra você Fiquem com Deus Agora são 7 horas e 24 minutos Obrigado pela sua audiência Até amanhã, se Deus quiser Tchau